Música Boas e aí pessoal tudo bem com vocês espero bem que sim que esteja tudo bem vamos aqui para mais um jogo do Sensible Soccer Na carreira do Faenor Vai ser um vídeo curto Mas eu não tenho tido tempo para fazer vídeos pessoal Peço desculpa por isso Mas não está fácil a coisa aqui de fazer vídeos para vocês Mas vamos que vamos Esqueçam de deixarem o like Desculpa e lá o barulho Dá aqui obras Isto é sempre assim Há sempre alguém a fazer obras Ah Jaguita É sim Sei lá o vídeo Não E vamos nós Esqueçam de deixar aquele like maroto Aí para nós A gente agradece Já no caso eu agradeço Agora vamos que vamos Aí estamos nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos É o do costume É o do costume É o do costume E estamos a ganhar um zero Ai 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 Marca sofre. Também acho que sim. Vamos a ver. Ah, era lindo, era lindo. Pessoal, olha lá. E queria agradecer aos novos subscritores. Agradeço de coração. Olha, está lesionado. O que é que está lesionado? Vamos lá, cara. 2-0, 2-0. Pessoal não se esqueçam de visitar o nosso site, em breve haverá ou não haverá novidades, é pá mas há merda os postos pá Fica pontarito para os postos, busca-se Qual é que as drogas da reza é mais ou menos? Ai 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 Jesus Mereci a gola esta E a grande cabeçada Giovanni dos Santos Que lindo, que lindo Dá para ver no replay Isso Isso Ai Jesus Faz tremer Faz tremer ali a barrar Dois enro Dois enro Eu não sei se gostam e estou a pôr ai a fotografia a jogar as minhas mãos mas Não sei se vocês gostam se não, se não gostarem digam que eu tiro Não há problema Bananas pá Meu Deus pá Não se pode fazer isso Não se pode fazer isso pá Isso é um golo, é muito importante Ohhhh Ohhhh Vá a ver o que é que faz um golo É isto É isto É isto É isto É a Giovanni dos Santos e mais 10 Ohhhh Uhhh Aaahhh Aaaahhh Ahhhh Tá ganhida esta porra É sempre a mesma história pá É sempre a mesma história pá Não há um jogo que eu ganho nem um plimpinho Aaaaaaah...mei doce... Dois... Dois... Dois lezonados... Más do jogo para sofrer até ao fim não é? Isto é o normal. É o normal. É o normal. É o normal meus amigos. Vá para a frente. Vá para os caras. E correr. Isso. Bom passo. Para a frente. Na frente. E chega a bola. E vai lá. Dois... 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 Daí que a bola. Pá. Oh meu. O único que se passa é daí que a bola. Isso. 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 Acho cara. Dois... 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 eu não tenho dinheiro vai comprar outro vamos o dinheiro todo passa, tem a bola mãezinha do céu passa, passa, passa a sua banana mas não posso fazer tudo sozinho o homem mas uma vitória super importante aqui na Giovanni dos Santos aqui na UEFA Cup na first round de segunda liga é a segunda mão 4 a 0 4 a 2 vou 8 a 2 mais nada aí está ela vamos aqui gravar para não me esquecer save 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 aqui as finanças como é que estão estão terríveis 300 menos negativos vamos pôr aqui mais alguém à venda iiiiis 2 jogos iiiiis iiiiis meu deus do céu vou ter que pôr aqui quem já à venda vamos ver vamos ver vamos ver mas espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam deixem aquele likezinho beijinhos e abraços fuiiiiis come on come on eiiiis 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 Tchau